Olá, companheiras e companheiros de Ribeirão Preto. Eu quero parabenizar o esforço de vocês, da unidade na construção de uma chapa única e também na escolha da candidatura do Jorge Roque como candidato à presidência do PT de Ribeirão Preto. Nesse momento nós temos que nos unir e ir para a base. Eu sou favorável que nós reconstruamos núcleos de base nas vilas e ali nele façamos debate político, agitação cultural, formação política para reerguer o PT em Ribeirão Preto e ajudar a derrotar Bolsonaro e a política neoliberal radical que ele está implementando. E é por isso que eu quero parabenizar o PT de Ribeirão Preto e parabenizar pela escolha do Jorge Roque e desejar muito sucesso nessa empreitada. Viva o PT de Ribeirão Preto e vote na chapa 680.